Se a vida te ferir Com força te atingiram Dardos de aflição Se a dor é tanta que já sufocou A esperança que restou no coração Não, não pense em desistir Porque se alguém cair Precisa levantar Se a vida já te machucou E se alguém te abandonou Jesus enxerga tudo e diz assim Minha graça te basta, meu filho Em coragem não deves temer Inserei teu abrigo no frio E os meus braços irão te envolver Se difícil se torna o caminho Se não dá pra saber o porquê Meus cuidados, amor e carinho Os teus olhos de fé podem ver Se tua vida desabou E ao fim o que restou Nem deu pra entender Se a dor chegou sem nem mesmo avisar E foi difícil suportar a solidão Sim, é hora de implorar Buscar e encontrar Conforto do Senhor Sim, o vale se tornou sombrio Se a noite escura te encobrir Jesus enxerga tudo e diz assim Minha graça te basta, meu filho Tem coragem não deves temer Eu serei teu abrigo no frio E os meus braços irão te envolver Se difícil se torna o caminho Se não dá pra saber o porquê Meus cuidados, amor e carinho Os teus olhos de fé podem ver Os teus olhos de fé podem ver Minha graça te basta, meu filho Tem coragem não deves temer Eu serei teu abrigo no frio E os meus braços irão te envolver Se difícil se torna o caminho Se não dá pra saber o porquê Meus cuidados, amor e carinho Os teus olhos de fé podem ver Eu serei teu abrigo no frio Eu serei teu abrigo no frio Eu serei teu abrigo no frio